Rapaziada, eu vou representar o Brasil num torneio de Clash Royale na Groenlândia, moleque! Turn down, pomba! Go, 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 shawty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday, we gon' sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Galera, eu vim aqui agora anunciar pra vocês que eu vou representar, eu fui convidado pela Supercell, pelo Clash Royale, para representar o Brasil. Na verdade, a ideia é o seguinte, um youtuber de cada país vai representar o Brasil neste mundial. É o mundial de youtubers de Clash Royale que vai contar com, mano, mais de 60 youtubers pelo mundo, cara. Vai ser na Groenlândia, em junho deste ano, galera, o primeiro mundial oficial pela Supercell, cara. E eu fui convidado aí, eles me convidaram, e cara, eu já tô treinando muito tempo, já tô treinando a milhão aqui, porque eu não quero fazer feio lá. Quero representar muito bem todos os youtubers aí do Brasil. E, por isso, eu vou mostrar aí pra vocês como tá sendo aqui meu treino, pra vocês já poderem ter uma ideia de como vai ser lá. Eu tô ouvindo forte, vou forte, e vou batalhar com tudo pra ganhar esse título pro Brasil. Campeão do torneio de youtubers na... Mano, mano, eu vou ganhar essa porcaria, moleque. Eu vou ganhar, irmão. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, eu tô na minha conta principal, que vocês tão vendo, né, galera? E eu vou lá, vou mostrar pra vocês aqui, no Royale Retro, tá bem tranquilo. Eu já ganhei aqui umas 10, 12 vezes, tá bem tranquilo, bem fácil mesmo. Então, vamos lá, vamos participar aqui. Eu vou com o mesmo deck que eu tô indo. Esse foi o deck que eu ganhei aí, as últimas participações aí, que eu tive nesse Royale Retro. Então, vamos batalhar lá pra mostrar pra vocês como tá sendo meu treino aí. Eu tô treinando todo dia pra poder jogar muito bem lá, fazer bonito lá, representando os youtubers do Brasil, galera. É isso mesmo, vamos ganhar isso daí, cara. Vamos ganhar isso daí, porque o negócio tá louco. Então, vamos lá. Vamos com tudo, manos. É isso aí, vamos lá. Vou colocar aqui, avançado aqui, meu canhão, pra gente poder já se defender se precisar, né, galera? Já vou tirar até aquela cabaninha de lá, pra poder... É, pra poder... É, ativei ali. É, pra poder ver se eu consigo já mandar uma vantagem. Vou botar aqui atrás, ó, os meus esqueletinhos. E vamos de golem ali. Vamos de golem avançado ali pra poder defender, né, desses... Desses, é, é, goblins lanceiros ali, né? Já vem golem lá em cima, galera. Vamos lá, vamos com tudo. E vamos colocar ali, ó, aqui no meio já o bebê dragão, já pra ajudar bastante ali, ó. E vamos lá, vamos com tudo, mano. Vamos com tudo que esse treino tá fera, moleque. Vamos colocar aqui, ó, pra ajudar aqui também, ó. Por trás aqui o canhão pra defender dessa... Dessa investida desse... Desse golem. Vamos dar um zap pra deixar da hora. E vamos com tudo agora, galera. Agora é a hora de defender e com... Com... E contra-atacar. E vamos com tudo, vamos... Vamos fazer... É, não deu certo, galera, mas vamos lá. Vamos lá que a gente precisa defender isso daí. Não tá rolando aqui. Cadê meu elixir, mano? Fiquei sem elixir, galera. Fiquei sem elixir. Mas acontece... É, não deu muito tempo, galera. Mas é... É porque aí o cara deu muita sorte. Então a gente vai jogar mais uma aqui pra mostrar pra vocês. Esse cara deu sorte que eu vim com a mão errada. Porque se eu venho com a mão certa, vocês viram aí. Eu já ganhei muitos. E é óbvio que eu não ia perder dessa forma. Então vamos lá. Vamos ganhar a próxima aí, com certeza. Nesse treino para o campeonato mundial de Clash Royale, moleque. Então vamos lá. Vamos com tudo aqui, mano. Vamos com tudo. Agora a estratégia vai funcionar direitinho, porque o bicho vai pegar, irmão. O bicho vai pegar. Vou colocar aqui avançado aqui, meu golem. Já na tela ali, pra poder já deixar o maluco louco, irmão. E vou mandar uma risadinha pra ele, porque eu sou zika, irmão. Eu sou zika. Ah, moleque. Eu vou dar ali, ó. Vou distrair ele com esqueletos do outro lado. E baby dragon do outro lado também. Porque aí, mano, não vai ter chance. O cara não vai conseguir. Vou dar um zap aqui na torre inferno dele, pra poder... Pra poder ver se eu consigo deixar ali, ó. Mas tamo... Cara, deu muito certo. Deu muito certo. Baby dragon tirou muito ali. Olha do outro lado também. Cara, deu muito certo essa estratégia. A gente vai fazer de novo ali, ó. A estratégia de colocar aqui o canhão bem posicionado aqui atrás. Pra poder se defender, né. Vamos colocar o mosqueteiro aqui atrás. E duplo... Ah, é... Duplo... Duplo hog rider, moleque. Então ele colocou duas... Duas vezes ali, ó. O corredor na tela. Ah, moleque. Olha lá. Meu canhão levou, irmão. Meu canhão levou, mano. Vamos lá. Vamos com tudo. Agora a gente vai fazer um combo de baby dragon. E vamos ver se a gente consegue zapiar na hora certa, moleque. Porque aí o dano vai ficar louco. Olha lá. Zapiei, mano. Zapiei. E agora vai. Agora vai, irmão. Agora vai, mano. Muito top. Ah, é. Quase. Foi quase ali, mano. Vamos colocar ali nosso... De novo nosso canhão. Mas agora eu vou colocar acho que mais ecoado. Mas eu vou esperar ele. Sabe o que eu vou fazer, galera? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar aquela torre no relâmpago, moleque. No relâmpago ali. Fui muito bem, mano. Fui muito bem. Muito top. Esse é um pouco aí do meu treino. Então vocês estão acompanhando ali. Vou colocar aqui atrás o canhão pra chamar ele pra... Ai, demorei demais, galera. Demorei demais. Mas beleza. Estamos bem aí na partida. Tá muito bom pra gente. Não tá ruim. Não tá ruim. Vamos colocar ali avançado o nosso baby dragon ali, né? Pra poder já destruir. E vamos começar a matar tudo, né, galera? Vamos começar a matar tudo. E vamos jogar ali bem pra caramba porque a gente precisa treinar, né, mano? Vou colocar um zap ali pra poder matar. Ai, matei. É. Tá bom. Beleza. E vamos fechar aqui a entrada da... Pra ninguém passar ali. É, mas ele veio por alto. Vamos jogar aqui, ó. Vamos jogar agora o relâmpago pra matar esses três... Nossa, seis. Agora eu vou fazer a limpa, mano. É. Não muito. Tá. Vamos defender aqui, galera. Vamos defender aqui que o treino tá muito louco. Tá bombando. Ele usou o gelo. É, moleque. Ele usou o gelo. Que noob, mano. Que noob. Jogou o gelo lá. E vamos colocar avançado o baby dragon, mano. E vamos zapiar a torre do rei pra poder ajudar ali. Oh! Nossa, mano. Agora esse criatinho vai dar muito bom. Agora... É, foi. Vamos jogar ali, ó. Vamos defender novamente ali com o nosso relâmpago. Aqui essa investida de... Ah, moleque. Vai pensando. Vai pensando. Aqui é zica, irmão. Aqui é zica. E eu vou colocar de novo aqui pra travar a entrada do... Da ponte, né? Pra ninguém poder passar por lá. E vou proteger ela ali com o meu... É, não... Bom, galera. É isso aí, mano. Vamos treinando aí. Com o treino a gente vai melhorando. E aí eu vou representar muito bem os youtubers do Brasil lá no campeonato mundial. No torneio mundial que eu fui convidado pela Supercell. Então é isso aí, galera. Esse foi um pouco do meu treino do dia a dia. Que eu estou aí me dedicando faz uns dois meses. E é isso daí. Tudo isso que vocês viram aqui eu jogando, eu vou apresentar lá no torneio. E vai ser muito top. Então é isso, galera. Espero que vocês curtam o vídeo. Deixem o seu like. Comentem aqui embaixo se você está torcendo por mim. Se você acha que com esse meu treino eu vou ganhar. E muito obrigado, galera. Valeu. Primeiro de abril é nóis. Tamo junto. Fui. E aí Tchau. 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 Tchau.